Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou testar esta fonte ajustável GVDA que nos foi enviada pela loja GVDA do AliExpress. Eu vou fazer o teste no modo CV para vermos a estabilidade da tensão com a máxima corrente. E vou fazer o teste também no modo CC para vermos como e quando ajustar a corrente. Vamos então acompanhar este vídeo? Antes de fazer os testes, eu vou fazer uma breve apresentação desta fonte. Dentro da embalagem vem a fonte ajustável GVDA, um cabo AC padrão europeu, um cabo de teste com garras jacaré e o manual de instruções em inglês. Esta fonte é muito bonita, muito bem acabada, compacta e muito leve, já que utiliza a tecnologia de fonte chaveada. Gostei muito do gabinete todo preto. É um visual diferenciado, já que a maioria das fontes utiliza gabinete branco. Visitando a loja GVDA no AliExpress, nós podemos ver que tem dessa fonte com tensão de 30 volts e corrente de 5 amperes ou 10 amperes e também com tensão de 60 volts e corrente de 5 amperes. Todos os modelos têm a opção na cor branca ou preta. O painel frontal é bastante simples, com as funções muito bem distribuídas. Tem 3 display, 4 ajustes de tensão e corrente, bornes para saída de tensão ajustável, conector USB que fornece 5 volts e a chave power. No painel traseiro tem somente a ventoinha e o conector AC com fusível. Nesta etiqueta, podemos ver que o modelo dessa fonte é SPS H605, a tensão de entrada é de 230 volts AC, a tensão de saída é de 0 a 60 volts e a corrente é de 0 a 5 amperes. Vou conectar o cabo AC para vermos a fonte ligada. Repare que o display é de LED, isso é muito bom, pois facilita a visualização. Cada display tem 4 dígitos, garantindo boa precisão na leitura. Este display mostra a tensão de saída, este mostra a corrente de saída e este mostra a potência de saída, ou seja, a potência gerada na carga. Embora a potência possa ser calculada multiplicando a corrente pela tensão, ter essa informação mostrada na fonte facilita essa operação. Aqui temos dois ajustes de tensão e aqui temos dois ajustes de corrente, sendo um ajuste Curse, ou grosso, e um ajuste Fine, ou fino. Neste tipo de ajuste, primeiro ajustamos o Curse, o mais próximo do valor que vamos utilizar, e em seguida ajustamos o Fine para o valor preciso. Além da tensão ajustável fornecida nesses bornes, essa fonte também tem um conector USB que fornece 5 volts com até 2 amperes. Essa função é muito útil na fonte, seja para carregar um celular, ou para alimentar qualquer aparelho que utiliza esse tipo de alimentação. Essa fonte tem dois modos de operação, o modo CV, de Constant Voltage, ou Voltagem Constante, e o modo CC, de Constant Current, ou Corrente Constante. O modo CV é o mais utilizado, onde a fonte fornece uma tensão constante, enquanto a corrente varia conforme o consumo da carga. Se a corrente atingir o limite da fonte, a fonte entra no modo CC, mantendo a corrente constante, enquanto a tensão diminui conforme o consumo da carga. Eu vou testar esta fonte nesses dois modos. Primeiro, vou testar no modo CV, para vermos a estabilidade da tensão com a máxima corrente. Em seguida, eu vou testar no modo CC, para vermos como e quando ajustar a corrente. Aqui, a fonte já está preparada para o teste no modo CV, onde veremos a estabilidade da tensão com a corrente de 5 amperes. Para fazer este teste, vamos utilizar o osciloscópio, para vermos a estabilidade da tensão, e vamos utilizar também uma carga eletrônica, semelhante a um resistor ajustável. Mas, ao invés de ajustarmos a resistência, nós ajustamos a corrente que será consumida da fonte. Por enquanto, a corrente está ajustada em 0 amperes. Eu vou testar primeiro, com tensão de 2 volts, e em seguida, vou testar com tensão de 30 volts. Por enquanto, todos os ajustes estão no mínimo. Nesta situação, se tentarmos ajustar a tensão, não sairá de 0 volt, mesmo colocando o curse no máximo. Isto ocorre porque a corrente está limitada em 0 amperes, impedindo que surja a tensão na saída da fonte. Para ajustar a tensão, é preciso primeiro liberar o mínimo de corrente. Como vamos testar com 5 amperes, vou colocar os dois ajustes no máximo. Agora eu vou ajustar a tensão em 2 volts, primeiro no curse, até aproximar do valor, e agora no fine, para ajustar com precisão. Ok, tensão ajustada em 2 volts. Tanto a corrente quanto a potência continuam em 0, porque a carga ainda está ajustada em 0 amperes. Observando na carga eletrônica, podemos ver que aqui mostra a tensão aplicada à carga, e aqui mostra a corrente consumida, que por enquanto é de 0 amperes. Eu vou então ajustar a corrente em 5 amperes, primeiro no curse, e agora no fine. Ok, agora a carga está consumindo 5 amperes. Repare que a tensão na carga caiu levemente, mas a fonte continua mostrando o mesmo valor. Essa diferença de tensão entre a fonte e a carga está sobre este cabo. Eu vou confirmar com o multímetro. Neste momento, a ventoinha da fonte ligou. Vou medir primeiro a tensão na fonte. Podemos ver que tem 1.99 volts, praticamente o mesmo valor mostrado na fonte. Eu vou agora medir na carga. Podemos ver que tem 1.88 volts. Sobre os fios de alimentação tem uma queda em torno de 100 milivolts. Para utilizar a fonte com corrente elevada, é importante que o fio conectado à carga não seja muito fino e nem muito longo, para não criar uma queda de tensão muito alta. Vamos agora observar os detalhes na fonte e no osciloscópio. Observando na fonte, podemos ver que a tensão é de 2 volts, a corrente é de 5 amperes e a potência é de 10 watts. Lembrando que potência é o resultado da corrente multiplicada pela tensão. 5 amperes vezes 2 volts é igual a 10 watts. Observando agora no osciloscópio, que está ajustado em 500 milivolts, podemos ver que o traço subiu 4 divisões, indicando uma tensão de 2 volts, que está perfeitamente estável. É possível notar um pequeno ruído sobre a tensão. Eu vou ajustar o trigger level para vermos melhor. Observe este ruído. Isto não é ripple. São ruídos gerados pelo chaveamento da fonte e que são captados pelo osciloscópio. E como o osciloscópio está em 500 milivolts, esses ruídos ficam mais perceptíveis, mas é absolutamente normal. Dito isso, vamos agora testar com tensão de 30 volts. Primeiro vou ajustar o osciloscópio em 5 volts. E agora vou ajustar a fonte em 30 volts. Primeiro no Curse. E agora no Fine. Perfeito. Fonte ajustada em 30 volts. Agora a fonte mostra a tensão de 30 volts, a corrente de 5 amperes e a potência de 150 watts. E o osciloscópio mostra que a tensão está estabilizada em 30 volts. Esta carga eletrônica, além de mostrar o valor da tensão e da corrente, mostra também o valor da potência de aproximadamente 150 watts e o valor da resistência de aproximadamente 6 ohms. Lembrando que resistência é o resultado da tensão dividida pela corrente. 30 volts dividido por 5 amperes é igual a 6 ohms. A potência máxima desta carga é de 150 watts. Observe que está no limite. Eu vou aumentar levemente a tensão e a carga vai acusar a máxima potência. Vou diminuir a tensão. Essa fonte é capaz de fornecer até 60 volts com 5 amperes, mas não é possível testar nesta carga, pois a potência seria de 300 watts. Para testar a fonte com 60 volts, a máxima corrente deve ser de 2.5 amperes, que resulta numa potência de 150 watts. Eu vou então ajustar a corrente em 2.5 amperes. Agora a carga está consumindo 2.5 amperes. Podemos ver que a fonte mostra a corrente ajustada na carga e mostra também a potência, que agora é de 75 watts. Eu vou então ajustar o osciloscópio em 10 volts e agora eu vou ajustar a fonte em 60 volts. Aqui chegou no limite do curse, vou completar o ajuste no fine. Passou um pouquinho e a carga já acusa a máxima potência. Vou ajustar sutilmente para não passar de 150 watts. Aqui está ótimo. Fonte ajustada em 60 volts. Observe que agora a fonte mostra a tensão de 60 volts, a corrente de 2.5 amperes e a potência de 150 watts. E o osciloscópio mostra que a tensão está estável em 60 volts. Muito bom! E aqui finalizamos o teste no modo CV, onde vimos que a fonte fornece uma tensão perfeitamente estável, mesmo com a máxima corrente. Vamos agora fazer o teste no modo CC. Para fazer o teste no modo CC, eu vou utilizar dois resistores de 8R2 por 50 watts. Vou iniciar o teste com um resistor. Ao utilizar uma fonte ajustável para alimentar um aparelho ou um circuito, nós podemos ajustar a corrente no máximo e ajustar a tensão no valor que será utilizado. Com isso, a corrente será determinada pelo consumo da carga. Eu vou então ajustar a corrente no máximo para alimentar este resistor que será utilizado como carga. E a tensão eu vou ajustar em 8 volts. Primeiro no Curse e agora no Fine. Ok! Tensão ajustada em 8 volts e corrente ajustada no máximo. Vou utilizar o cabo de teste que veio com a fonte. Os pinos banana vou colocar na fonte. E as garras jacaré vou colocar no resistor. Ok! O resistor agora está conectado na fonte. Observando na fonte, podemos ver que a tensão é de 8 volts, a corrente é de 1 ampere e a potência é de 8 watts. Lembrando que corrente é o resultado da tensão dividida pela resistência. 8 volts dividido por 8 ohms é igual a 1 ampere. Muito bem! Essa então é a maneira mais comum de utilizar uma fonte ajustável, com a corrente ajustada no máximo e a tensão ajustada no valor que será utilizado. Em alguns casos, será importante limitar a corrente um pouco acima do consumo normal. Isso é necessário para não danificar o circuito caso ocorra um curto ou uma fuga. Para limitar a corrente, devemos fazer o seguinte. Primeiro, ajustamos a corrente no mínimo, pode ser somente no curse. Em seguida, colocamos em curto o positivo e o negativo da fonte e ajustamos a corrente no valor que será limitado. Como neste caso, o consumo normal é de 1 ampere, eu vou ajustar em 1.5 ampere. O fine estava no máximo, eu vou então diminuir para um ajuste preciso. Ok! coloquei corrente limitada em 1.5 ampere, vou alimentar o resistor novamente e podemos ver que a fonte mostra os mesmos valores anteriores. Mas agora, se a resistência diminuir, a máxima corrente será de 1.5 ampere. Eu vou simular esse erro colocando o outro resistor em paralelo, que fará a resistência diminuir para 4 ohms. Observe que atingiu a corrente de 1.5 ampere e a tensão caiu para aproximadamente 6 volts. Lembrando que tensão é o resultado da corrente multiplicada pela resistência. 1.5 ampere vezes 4 ohms é igual a 6 volts. Observe que a fonte entrou no modo CC mantendo a corrente constante e a tensão caiu conforme o valor da carga. Eu vou afastar o resistor e repare que a fonte voltará para o modo CV. Vou encostar novamente e a fonte voltou para o modo CC. Um detalhe interessante é que quando a fonte está no modo CC o ajuste de tensão não atua para cima. Atua somente para baixo quando a corrente fica abaixo do limite. Geralmente o modo CC é utilizado para carregar baterias mas é utilizado principalmente para identificar curto nas placas. E neste caso nós devemos limitar tanto a tensão quanto a corrente para localizar o componente em curto através do aquecimento sem o risco de danificar a placa. Muito bom! E aqui finalizamos este vídeo onde testamos a fonte ajustável GVDA. Um abraço e até o próximo vídeo.